Bom dia coleguinha do meu canal Jardim do Ed. Forte abraço a todos que estão curtindo, visualizando, se inscrevendo e compartilhando. Deus abençoe a todos. Quem está lembrado dessa composteira que eu fiz nessa garrafa de detergente, ela já cedeu, você pode ver. Estava até aqui, ele colocou essa grama por cima ressecada e ela já cedeu e já produziu o churum, que é o forto adubo líquido. Está aí o churum, sem odor nenhum, não está com nenhum odor. Então o que eu vou fazer, vou colocar na medida de um copo descartável. Pronto pessoal. Eu uso uma medida dessa dentro da jardineira. E preencho o resto com água. Cagoar minhas plantinhas. E assim não fica tão forte e não vai matar suas plantinhas. Mas eu encho bem d'água, viu? Não pode ficar muito forte. Porque esse churum, ele vem vitaminado. Muito forte mesmo. É um forte adubo orgânico. Que vai ajudar no florescimento, nas raízes. Revigorar toda a sua plantinha. Viu? Então Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.